O Conta de São França Campos de cima das três Sou filho daqueles pago Era boa esse É o coração sereno O reino mais grande São Francisco é terra boa Vente forte hospitaleira Tudo serrana é paixão Da serrana é faixão Tanto grado na coxinha O bolsou muito dinheiro Pra cantar nem pra ouvir São Francisco é o município Entre os maiores do estado A sua maior renda É a criação dele Canhar doze campo a ver Coxinha campo a fora Onde canta o que é o que Onde eu ligo o outro choro Quando chega fim de setembro A saída do verão O serrão então demonstra Que gaúcho a tradição Montado em seu cavalo Ou na liga de galpão Da ilha a pátria presa O serrão é campeão Do acarunhado Com vontade de voltar O serrão é um homem triste Vivendo em outras terras O serrão só morre feliz Morrendo em cima da serra Morrendo em cima da serra